Alô? Desligou na minha cara. Alô? Quem tá falando? Papai. Oi, papai. Cadê você? Desligou. Alô? Quem fala? Papai. Oi, papai. Onde você tá? Alô? Quem tá falando? Papai. Oi, papai. Onde você tá? Vai bolando até o chão. Vai remexendo a cintura. Se quiser levantar a mão. Oi, pessoal. Tudo bem? Eu acabei de sair do banho e hoje aconteceu um negócio. Nosso carro quebrou. E aí as nossas crianças estão arrumando os carros. Não, mamãe. Não. Não? Mãe, eu não quero que vocês falem crianças. Eu só falo Uber. O carro quebrou. E aí a gente veio aqui no mecânico pra arrumar o carro, entendeu? Aí tá cheio de ferramenta que a gente tá esperando ver se o carro vai arrumar rápido ou não. Qual ferramenta você quer? Pliar. Pliar. Mamãe fala, olha, pessoal. Ah, tá. Olha, pessoal. O carro tá aqui. Meu carro bege. E tem dois mecânicos tentando resolver meu problema. E você... Você é o ajudante? Eu sou o ajudante. Ah. Será que tá tudo bem com esses mecânicos, hein? Será que vão arrumar? Eu sou tudo mais arrumado. Ah, então tá bom. Então eu tava preocupada, né, se meu carro ia ficar bom. A Vi não lembrava o nome disso aqui. Aí ela falava, me dá um apertador, me dá um apertador. Aí eu não entendi. Faz mal sentido, né? Tudo certo, porque é de apertar o parafuso, né? Fixador? Sim. Tudo bem? Tudo. Prazer. Como é seu nome? É... Fixador de carro. Fixador de carro? Mamãe. O meu carro bege tá um pouco com problema. Ele não tá ligando. Eu ajudo. Muito obrigado, fixador. Olha só como eles vão pra baixo. Uou! Uau! Onde ela viu essas coisas? Sozinho. Meu bicho, não sei quanto seu. Ah, foi. Ele tá puxando ali, batendo as gavetas, ele não quer saber. Essas coisas a gente não mostra, mas vou mostrar. Olha o que ele fez. Dá pra ver a marca do dente? É isso, ó. Era uma bolinha aqui em cima, igual que ele bateu. Calma, né? Calma, né? É. Uuuuh! Parece ser bom, né? Viemos aqui numa loja de bebês pra procurar carrinhos de viagem de avião. Porque semana que vem eu vou fazer uma viagem com o Henrique. Só eu e o Henrique. Ele vai comprar. Ele quer prender o Henrique. O Ricardo falou pra mim, eu acho absurdo esse negócio aí de Montessori, de deixar livre. Tem que pegar um cercadinho e deixar as crianças presas. Porque olha aí, agora deixa... Aprova a porta essa truca, por favor. É esse mesmo que você quer, né? Ai, gente, mas eu dou risada. Vocês pediram pra gente fazer um vídeo, nós dois, né? De tipos de educação diferentes. A gente vai fazer um dia. Sabe aquele vídeo que eu fiz sobre medo da polícia? O Ricardo falou, nossa, eu devia fazer um vídeo reagindo assistindo o seu vídeo. Porque ele falou que algumas coisas que eu falei, não que ele não concordava, mas que ele fazia tudo diferente. Deu, ups, tá bom. É legal a gente falar sobre pontos de vista diferentes, né? O que você quer? H. Você não pode viver sem sua irmã? Então, você pode abrir pro seu irmão entrar? Por favor. Você pode dizer por favor? Por favor. Você pode vir e vir e vir e vir. Olha esse livro, Vi. Olha esse livro. How to Babysit a Grandma. Como ser a babá da sua avó. Eu acho que você precisa ler esse livro, filha. Pra você aprender a cuidar da sua avó. Tô procurando Henrique na loja. É só seguir. Os barulhos. Quem no mundo ia comprar um brinquedo desse? Apesar das crianças amarem. Que pais são e ia comprar um brinquedo desse? Eu amo essas lojas, mas tanto, tanto. Eu nunca consigo ficar o tempo suficiente pra ver todas as coisas. Eu fico louca com essas coisas, olha. Quebra-cabeça de madeira. Um mais lindo que o outro. Olha que legal o calendário também, todo de madeira. Os números. Vão expulsar a gente da loja, Henrique. Olha que legal esse toalete. Esse vaso sanitário. Parece de verdade. Branquinho assim. Não é uma graça? Ah, ele faz barulho. Henrique, logo, logo é você, hein, filho. Como a gente mora numa cidade pequena, toda vez que a gente tem que numa loja maior, um pouco diferente, a gente dirige por volta de uma hora. Então, como a gente vê nessa loja, vê o carrinho. Depois eu mostro pra vocês como que eu escolhi. Eu achei muito legal. Acho que vai ser bom pra viajar mais de avião, sabe? Não é pra andar muito na rua. Os carrinhos que eu tenho é pra de tudo, é pra todos os terrenos, como eles dizem. Mas esse aqui é um pouco mais leve, é mais pro dia a dia, assim, shopping ou aeroporto. Como a gente tá na rua, daí a gente tá comendo fora. Um lugar que a gente gosta muito. Japanese Restaurant. E o Henrique tá aprendendo a comer igual a Vi. Ele tá comendo a sopinha que chama Misusu. Vocês conhecem o Misusu? Pra quem não conhece, é uma sopinha de soja com tofu e cebolinha. É cebolinha? Acho que é. É muito gostoso. Só que pras crianças, eu sempre peço um potinho de arroz à parte, eu coloco o arroz dentro. Eles gostam muito, né, Vivi? A Vivi já tá craque. Ela faz sozinha. Né, meu amor? E o papai também gosta, né, amor? Hum, é alícia. Agora eu tô comendo sozinho. Ah, meu Deus do céu. Eu pedi uma salada de algas. A consistência dessa salada é muito diferente. É, não é a folha. Sushi, meu amor. Sushi do papai chegou. Ele é meio emborrachado. Eu não sei explicar. Olha que lindo o sushi do papai. Ah, o amor arrasou, viu? Ah, arrasou. Olha o da Vivi. Que coisa linda. Olha, tem uma flor. Você quer levar pra casa? Olha a apresentação do prato. É lindo demais. Sushi. O Henrique pegou o salmão sozinho e enfiou no hachi. Pronto, amorzinho, come. Come o salmão. Come? Hum. Que delícia, mamãe. Hum, o arrozinho. Maravilhoso. Não é muito bom? Acho que é a nossa comida favorita, né? Uma das, né? Fora o Mc&cheese, né, Vivi? Apresentação é tudo, né? Olha que coisa linda. Deixa eu ver aqui. tchau. Dê, dê, dê. Dê, 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 dê. Dê, dê, dê. Ah, achou. Achou. Tava escondidinho aqui. Dê, dê, dê. Dê, 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 dê. Dê, dê, dê. foi totalmente ela é bem o banho comecei a dar a dar e cursou a repetir o arco estamos aqui no dia seguinte porque ontem as crianças dormiram depois de estar no carro aí já acabou o dia já cheguei já coloquei pra cama e acabou agora a gente vai abrir o carrinho que eu comprei é um carrinho de viagem e na verdade esse carrinho é bom porque aguenta a vitória também porque aguenta até 50 pounds que quando que 50 pounds 50 pounds pra você descobrir que você tem que dividir por 2.2 façam as contas aí agora olha que gostoso ter filho você não precisa fazer nada quer dizer seu marido faz que entrar aham a gente entrar aí é o barquinho ao barquinho para os dois rô 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 neném você quer que nem nem vai com você em rique eu quero ir com você olha amor não detona esse saco faz parte do negócio assim eu já mandei um gá não peraí para ele antes abrir o que legal ele já vem na verdade do jeito que é para você dobrar ok ó está escrito aqui ó pro avião pro ônibus pro carro pequeno para o trem pro metrô até por navio contra o mundo todo Quem lembra da raposinha da Vivi? Agora você faz como é que eu consegui ir. Tá, tá. Ó, olá, eu sou a raposinha e eu quero ir com a Vitória. Vocês querem ir comigo? Ok. Mamãe, mamãe. Cobrinha. Oi, meu amor. É neném? Ó, 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 ó. Tcharam! Pronto. Abriu. Você pôs alguma coisa errada na frente. Só se tiver trocado, amor. Ah, tá, deixa eu ser. Deve estar trocado. Porque tá esquisito. Não, acho que tá torto, cara. Olha, tá vendo? Eu estava guiada. Eu normalmente compro as coisas online, né? Eu compro muita coisa online, vejo o review de uma coisa que eu gosto, falo, não, é esse e pronto. Eu compro online e vai tudo bem. Só que esse carrinho específico eu preciso pra uma viagem, tipo, muito próxima. Às vezes se vem alguma coisa com defeito, dá tempo de devolver e ganhar outro e tal. Ganhar não, né? Pegar um novo e tal. Só que como a viagem tá muito próxima, não ia dar tempo de fazer isso. De pegar o produto, se tivesse com algum defeito, devolver e pegar um novo. Então por isso que eu resolvi ir na loja. E aí eu resolvi já abrir e testar em casa pra ver se é esse mesmo, entendeu? Agora a Vicky ia cantar uma música pra vocês. E aí eu resolvi, eu resolvi, eu resolvi. Bye. Sister? Uh-huh. Sister finger, sister. Where are you? Mama, mama. Oh, mama. Here I am, here I am. How do you do? Mama, mama. Da! Butterfinger, butterfinger. Butterfinger. Here I am, here I am. How do you do? The last one. Last one. Baby, where are you? Here I am. Here I am. I'm too young. You know. Palmas, palmas para a Vitória Kalina. Vai lá, Vivi. Test drive. Senta aí, Gá. E aí? Gata. Vi, a gente vai chamar você de Gá de Gata. Olha que é bom. Sabe que eu já gostei? A Vi é alta, tá vendo? A cabeça dela tem carrinho que não cabe mais. Esse aqui ela cabe. Agora sai, Gá. Deita aí o assento pra ver se deita. Uh! Night night. Dorme, nené. Nã, nené, nené. Né, nené. Esse aqui dá pra levantar. Você quer ir lá deitar com ela? Há. Há, há. Há. Hum, hum. Que bofíria. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Ah, legal. Depois eu faço um review mais completo. Porque, né, eu tenho que usar pra saber, pra poder dar todas as especificações e tal. Mas, primeira vista, tá aprovado. E eu achei legal pro tamanho da Vi também. Ó, ela cabe direitinho. Eu vou assustar a Vi. Ah, invasou! Você também é? Papai vai invadir essa cama. A gente tá uma meia hora aqui cantando e dançando. Me dá um sono antes de pôr eles pra dormir? Já dói. Já dói, machucou. Já dói. Já dói aonde? Fez o dói, me mostra. É, né? É, mamãe. E cadê o Henrique? Eu acho que me dá um sono antes de pôr eles na cama. Porque eu sei que é um trabalho... É um trabalho. Mas, tipo, é um tempinho longo. Aí eu peguei... Me deu um frio. Aí eu peguei e falei, eu vou deitar cinco segundos. Aí veio os dois atrás de mim. Eu vou fazer assim, fica assim, Henrique. Sanduíche de nenê, pera aí. Ixi, ixi, ixi. É o sanduíche. É o sanduíche. Henrique, canta com a garra. Se você está contente, bata palma. Se você está contente, bata palma. Oi? Que isso? Que isso? Que isso? Se você está contente, bata o pé. Se você está contente, bata o pé. Se você está contente e quer mostrar a toda a gente. Se você está contente, bata o pé. Se você está contente, grite, viva, viva. Se você está contente, grite, viva, viva. Se você está contente e quer mostrar a toda a gente. Se você está contente, grite, viva, viva. Que lindo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado um pouco do nosso dia. Participado um pouco das nossas sagas. Lembre de se inscrever, de avaliar o vídeo e de voltar aqui amanhã porque tem mais vídeo. Obrigada por tudo. Um beijo enorme. Fiquem com Deus e até amanhã.